Só quem acordou classificado para a final da Copa do Brasil, deixa o like. Se você é Flamengo de verdade e acordou animado, se você é Flamengo de verdade e acreditou na classificação do Flamengo, se você é Flamengo de verdade e acordou feliz da vida porque o Flamengo está na final, deixa o like. Deixa o like, deixa o like, comenta também aqui, comenta qualquer coisa aqui nos comentários. Bom, vou trazer para vocês no vídeo de agora, meus amigos, Neto, Benja, Pilhado e sobre Neto e sobre Benja e Pilhado o negócio está pegando e tem novidade aí. Daqui a pouco vai sair um vídeo sensacional, daqui a pouco vai sair um vídeo incrível. O Neto falando sobre a classificação do Flamengo e falou para quem ele vai torcer na final, para o Flamengo ou para o Atlético Mineiro? Vou trazer para vocês tudo isso no vídeo de agora, então já fica aqui comigo do início ao fim. Só que antes, pessoal, bem rapidão, vamos chegando daquele jeitão, sentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho, o like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também. Então vai sentando o dedão no like. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, tem um botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Clica nesse botão, cara, é de graça, não custa nada. Ajuda o Almeidinho que ia chegar a bater os 500 mil inscritos, meio milhão de inscritos, cara. Não custa nada. Já se inscreve? Ativa o sininho das notificações e também compartilha este vídeo para geral. Bom, então deixa eu trazer para vocês aqui nosso Flamengo classificado, nosso Mengão classificado. Então já quero trazer para vocês aqui Pilhado, Benja, Neto, como vocês podem ver aí na tela de vocês. Só que antes, cara, se liga, se liga, antes deste confronto teve uma aposta onde o Pilhado fez uma aposta para o Benja, o Benja aceitou e fez aposta também para o Pilhado, que é o seguinte, os dois apostaram que quem perdesse iria cantar o hino e vestir a camisa do clube do outro e o Benja perdeu. O Benja que falou que tá, não, o Corinthians, ó, anotem aí, eu já falei, o Corinthians vai eliminar o Flamengo na Copa do Brasil. Bom, ele perdeu e o Pilhado, meus amigos, já veio com tudo, com o pé na porta, sabe? Nos peitos do Benja e falou isso aqui, ó, se liga, vamos acompanhar. Eita, Benjamin Bach, tá treinando para cantar o hino do Flamengo com a camisa do Flamengo, meu parceiro? Essa eu quero ver. Bruno Henrique tentou ajudar, Benja. Bruno Henrique foi expulso. Teve um tempo inteiro, ó, 45 mais 20, pelo menos uns 65 minutos, com o a mais, e o Corinthians não virou, beija, e vai cantar o hino do Flamengo com a camisa do Flamengo. Eu quero tá do seu ladinho, vai ser amanhã, futebol é zoeira, é isso mesmo. A gente se zoa, eu e Benja, a gente se adora, a gente tem respeito pelas torcidas adversárias, mas vai cantar o hino, e ó, heróico pro Flamengo, hein? Com jogador a menos, desde o meio do primeiro tempo, Flamengo classificado pra final da Copa do Brasil, e eu tô louco pra escutar, beija. Como é que você vai cantar esse ano pra mim, hein? Camisa do Flamengo, vai ter que cantar, ó meu Mengão, depois que foi o combinado, é, Benjamim Bach, se prepara pra viralizar. Dê o Flamengo mesmo com a menos, e eu tô louco pra ver essa cena, mas eu quero tá do ladinho, a aposta só vale assim, tá bom, beija? Beijo, meu amigo. Força, porque você vai precisar de mais força ainda pra cantar esse hino com vontade, eu vou querer forte. Vocês já estão aí aguardando este vídeo do beija com o manto sagrado, cantando o hino do Flamengo, e na sequência, ó meu Mengão? Pois bem, vai acontecer, vai acontecer. Quando o pilhado fala amanhã, ele tá falando hoje, tá? Nesta segunda-feira, amigo. A qualquer momento pode estar saindo esse vídeo aí, e eu vou trazer pra vocês aqui, então fiquem atentos. Fiquem atentos aqui no canal Almeida Flávia, ativa o sininho das notificações, já se inscreve se você é novo aqui, deixa o like neste vídeo. Só que o beija, do nada surpreendeu, e veio com uma que ninguém esperava, que foi o seguinte, olha só o que o beija falou, olha o que ele meteu. Fala aí, meu povo. Todo mundo tá me cobrando aí da minha aposta com o pilhado, né? Perdi, né? Fazer o quê? E eu vou ter que... Teria, né? Que colocar a camisa do Flamengo e cantar o hino. Teria? Como assim? Mas o pilhado me ligou agora, querendo trocar por 20 cestas básicas. Então, eu aceitei. Então, a aposta ficou nisso aí, a pedido do Thiago Asmar, meu amigo pilhado, tá bom? Valeu. A cara dele nem treme. A cara dele nem treme. Eu até comentei aqui, tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem, né? E o pilhado comentou aqui também, ó. Fanfarrão vai pagar sim. Fanfarrão vai pagar sim. Inventando essa história. Eu até mandei um WhatsApp pro pilhado, né? Pra saber dessa situação. Né, pô? Que palhaçada é essa? Ele aposta algo e depois não quer cumprir? Que palhaçada é essa? Veja, eu mandei um WhatsApp pro pilhado, né? E logo na sequência, o pilhado fez este vídeo aqui, meus amigos. Fez este vídeo aqui. Vamos acompanhar. Esse Benja é um brincalhão. Tem a galera já me perguntando, pilhado, é sério que ele não vai cantar o hino? É óbvio que ele vai cantar o hino. Tem que cantar. Se eu não cantar, ele é um frouxo. Essa é a verdade. Então essa lorotinha que eu pedi pra trocar por sexta básica, se ele quiser sexta básica, ele deu a sexta básica, mas canta o hino também do Flamengo com a camisa do Flamengo. Lógico. Deixa ele fazer os dois. Com direito a homem e o Mengão, hein, Benja? Você esqueceu disso. Tem perdão pra nada. Aqui não tem perdão. Vou na tua celular. Sem caô. E amanhã eu vou estar com ele. Eu vou estar do ladinho dele, acompanhando ele cantando o hino. Olha como ele é palhaço. Olha, olha o sorrisinho dele depois. Tem nada disso. Tá zoando. Vai cantar tudo amanhã. Aguardem. Essa imagem vai explodir o Brasil. Fala aí, meu povo. Todo mundo tá me cobrando aí da minha aposta com o Pilhado, né? Perdi, né? Fazer o quê? E eu vou ter que... Teria, né? Que colocar a camisa do Flamengo e cantar o hino. Mas o Pilhado me ligou agora querendo trocar por 20 sextas básicas. Então... Nem treme a cara dele. Eu aceitei. Então a aposta ficou nisso aí. A pedido do Thiago Asmar, meu amigo Pilhado. Tá bom? Valeu. Pilhado da mãe aqui, ó. O Pilhado colocou aqui, ó. Não tem perdão pro Benja. Deixa de ser chorão, Benja. Deixa de ser chorão, Benja. O Benja colocou só... Cá, 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 cá. Vai pagar a aposta sim. Apostou, vai vestir o manto sagrado e vai pagar a aposta sim, meus amigos. Cara, esse vídeo vai bombar e lógico que eu vou trazer aqui pra vocês. Vou trazer. Eu não sei onde vai ser postado esse vídeo deles. Eu não sei se vai ser no Instagram do Benja. Não sei se vai ser no Instagram do Pilhado. Ou vão fazer uma collab. Mas uma coisa é certa. Vai estar aqui no canal Almeida. Pra você conferir. Então, ó. Já ativa o sininho das notificações. Porque hoje, a qualquer momento, vai sair esse vídeo. E se inscreve se você é novo aqui no canal, beleza? Bom, e o Benja? O Benja demorou uma eternidade. Uma eternidade. Mas gravou em 60 segundos depois da vitória do Flamengo. Na verdade, da classificação do Flamengo, né? 0x0 no Itaquerão. No agregado 1x0. Eliminando a gambazada. E o Benja falou o seguinte. Vamos acompanhar o que ele falou aqui. Fala, meu povo. Começando mais uns 60 segundos do Benja. Pois é. Me ferrei, ó. Mas, é, o Corinthians me enganou. E o Corinthians foi eliminado pelo Flamengo com um jogador a menos que o Bruno Henriquez expus desde os 27 minutos, sendo que não fez a menor diferença pro Flamengo. Não aconteceu nada. Olha, eu já vi o Corinthians eliminado de vários campeonatos, é normal. Mas, da forma que foi hoje, covarde. O time foi frouxo, o time foi pipoqueiro. O Gerson, sozinho, acabou com o Corinthians. Se der a bola pro Gerson e botar os 10 jogadores de linha do Corinthians pra tomar do pé dele até amanhã, 11 da manhã, não vão conseguir. Mateuzinho não acertou o cruzamento. O Yuri Alberto não conseguia dominar uma bola. O carro, o Romero, então, mortos em campo. Jogo que é pra aparecer, os caras não apareceram. A torcida fez a parte dela. Mas foi ridículo que o Corinthians fez. Esse Camão Dias não dá. Fala, meu... Ah, é interessante o que ele fala aqui, ó. Olha só o que ele fala aqui, ó. É bom, começando mais uns 60 segundos do Benja. Pois é. Me ferrei, ó. Mas, é, o Corinthians me enganou. Não, beija. O Corinthians não te enganou. O Corinthians não enganou você, beija. Não enganou você. Você que se iludiu. Porra, vocês ganharam de 5 a 2 ali do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense brigando pra não cair também numa draga desgraçada. E acha que vai enfiar dois gols, três gols no Flamengo assim, a torta e a direita. Pô, tá de sacanagem, então, beija. Você se iludiu demais. O Corinthians não te enganou. Você que se enganou com o Corinthians. Você que se enganou. E vai pagar a aposta sim. Vai pagar a aposta sim. Bom, além do binja, olha só quem foi o outro que veio falar sobre a classificação do Atlético Mineiro e também da classificação do Flamengo. E pra quem que o Neto vai torcer? Vamos acompanhar. Parabéns ao Atlético Mineiro, né? Que foi pra final da Copa do Brasil. O Hulk, que é um jogador incrível. A torcida do Atlético. Na verdade, o Atlético não faz um bom ano, né? Mas só de ir agora pra final da Copa do Brasil. E terça-feira tem a River Plate. E se passar do River, por Copa do Brasil e Libertadores. Muda completamente o patamar da equipe do Atlético em relação a esse ano. E diga-se de passar. Estamos aqui firme e forte em casa. Parabéns ao Atlético. Que conseguiu pra final. E que por sinal, eu vou torcer muito pra vocês do Atlético ser campeão da Copa do Brasil. Parabéns. Eu vou ler aqui o comentário desse usuário aqui. Desse, 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 desse cara aqui. Precisamos de sua torcida não, Neto. Você sempre cornetou o galo. E o outro aqui falou. O Flamengo faz um mal imenso pra esse cara. É inacreditável. Torce pra quem você quiser, Neto. Pra quem você quiser. Só não torce a favor do Flamengo. Pelo amor de Deus. Não precisamos da sua torcida. Não é à toa que nós temos aí mais de 50 milhões de torcedores. Somos uma nação, né? E sobre a classificação do Flamengo, ele falou. Ele falou sobre a classificação do Flamengo e a eliminação do timeco dele. Vamos ver o que ele falou aqui. E que não vai cair. E o Corinthians permanece. E ano que vem ganha dois títulos. Na verdade, em relação ao jogo, eu acho que a vitória contra o Atlético Paranaense foi esmagadora. São seis jogos, cinco vitórias dentro do Naquimica Arena e um empate. Eu acho que o Corinthians poderia ter jogado mais, sabe? Eu acho que o Corinthians poderia ter, na hora que o Bruno Henrique foi expulso, o treinador Ramon Dias, o filho dele, tirar um zagueiro, ir pra cima, tirar um volante. Esperou muito. E não foi um time que teve oportunidade, a não ser do Iroberto, a cabeçada e o chute com a perna esquerda. Sem isso, o Corinthians não mereceu ir pra final, chegou longe. E agora a verdade é não cair pra Série B. E que não vai cair e o Corinthians permanece e ano que vem ganha dois títulos. Dois títulos ganham ano que vem. Tá bom? E que não vai cair e o Corinthians permanece e ano que vem ganha dois títulos. Ano que vem ganha dois títulos. Um eu não sei qual vai ser, mas o outro eu sei qual vai ser. A gente já sabe, né? Ou vocês não sabem? Vai ser da Série B, porque o Corinthians vai cair neste ano, amigo. O Corinthians vai pra segunda ou na sim. Vão cair pra segunda divisão. Irão cair pra segunda divisão. E o Neto, pelo amor de Deus, né Neto? Tá de sacanagem. Pode torcer pro Atlético Mineiro. Pode torcer pro Raio Queopato, só não torce pro nosso Flamengo. Pelo amor de Deus. Não torça pro nosso Flamengo. Não precisamos da sua torcida. Não precisamos da torcida da gambazada. Aqui é Flamengo. Aqui é Flamengo. Somos uma nação, não é à toa. Somos uma nação. Então, meus amigos, já comentem aqui embaixo. Deixem as opiniões de vocês pro que foi mais este vídeo aqui do canal Almeida Fla. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso. Até a próxima e... Saudações!